Hey! Censuradas! No vídeo de hoje eu vou te contar novas séries LGBTs adolescentes. E claro, também vou te contar por onde assisti-las, combinado? Então já deixa o seu like e vem comigo! A primeira dica do dia foi ao ar em meados de dezembro de 2020 e está disponível na Netflix. Se trata de um drama de romance suspense baseado em um livro de mesmo nome. Essa história é ideal para quem curte dança, porque ela acompanha o dia a dia de uma academia de elite de balé em Chicago, mostrando a ascensão e a queda dos seus jovens alunos. Eles têm perfis e origens totalmente diferentes uns dos outros, porém também tem coisas em comum. O seu talento e a sua paixão pela dança. Esses jovens vivem longe de casa, o que deixa tudo ainda mais difícil, e ao mesmo tempo eles têm que enfrentar os desafios da academia e das suas relações pessoais com os outros alunos, tendo que se equilibrar ali entre a ruína e a grandeza. Esta série se chama Tiny Pretty Thing, ou no português, O Preço da Perfeição. Ela tem 10 episódios e foi descrita pela Netflix como O Encontro de Black Swan com o Poeiro de Real Lives. Será que isso dá certo? Me conta aqui nos comentários o que é que vocês acham. Eu não quero dar spoilers, mas eu acho importante avisar vocês antes que a parte lésbica da história não vai ter muito destaque ou interações físicas. Isso foi algo bem frustrante para algumas pessoas, porque no livro que ele foi derivado, que a série foi derivada, a personagem lésbica é uma das protagonistas e tem bastante espaço na trama. A próxima dica é uma comédia dramática que estreou no dia 11 de março e tem vários personagens LGBTs. Mas antes de te contar que série é essa, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Assim você não perde nenhum dos vídeos incríveis que eu tenho trazido para cá. E aí, já se inscreveu? Hum, tô de olho, hein? Então vamos lá, deixa eu te contar tudo. Essa promédia acompanha um grupo de estudantes do ensino médio, navegando ali pela adolescência ao mesmo tempo em que exploram os segredos da sexualidade nos tempos modernos, incluindo aplicativos e dispositivos da atualidade. Eles também precisam lidar com questões intensas em relação à vida e ao amor em uma comunidade bem conservadora. Esse show se chama Generation e está disponível na HBO com episódios semanais de cerca de 30 minutos de duração cada. Porém, a segunda parte dessa temporada só vai ser exibida a partir do meio do ano e ainda não tem uma data confirmada, pelo menos até o momento em que eu gravei esse vídeo. E aí, gostaram das dicas? Se sim, comenta aqui embaixo o tin, ok? Antes de você ir embora, eu quero te lembrar que as dicas não terminam por aqui não, viu? É, tem muito mais, tanto lá no Instagram, tá aqui embaixo, só você me seguir, quanto no meu clube. O quê? Você ainda não sabe o que é isso? Ah, deixa de marcar boveira, cara. Clica aqui no botão Seja Membro e descubra. Um beijo e te espero por lá.